Uma Honda Pop zero quilômetro no primeiro prêmio tivemos dois contemplados, a Eliane Gino de Aracaju, que adquiriu seu Caju Cap com a vendedora Jéssica da Regional Santos Dumont. Eu sempre adquiri o Caju Cap desde quando começou, vou continuar comprando, vou ganhar o prêmio máximo que eu tenho fé em Deus que eu vou ganhar. Adquira seu Caju Cap comigo na Avenida Visconde Maracaju, próximo a Loucas Carne e Mercado Pão. Também conhecemos o Abel Santos Azevedo. Estou muito feliz de ter ganhado. Você estava acompanhando o sorteio? Não, não estava acompanhando não, eles ligaram para mim para avisar que eu tinha ganhado. No primeiro prêmio tinha sido uma Pop 100 e tinha sido dividido. E a promotora Pé Quente, a Patrícia, mandou seu recadinho. O meu ponto de venda fica em frente à farmácia da Filipe do Santa Maria e também tem outro ponto no Marivan, na Mercearia do Baiano. Amém.